Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei 5 questões sobre regra de 3 simples, com grandezas diretamente proporcionais. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se você quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá para a primeira questão. O óleo de cozinha pode ser reaproveitado na fabricação de sabão caseiro. Para fabricar 1 kg de sabão, Dona Lúcia utiliza 2 litros de óleo. Qual é a quantidade de óleo que ela irá precisar para fabricar 4,5 kg de sabão? A gente pode organizar essas informações da seguinte maneira. Em uma coluna eu vou colocar os kg de sabão e em outra coluna os litros de óleo. A gente já sabe que para fabricar 1 kg de sabão, Dona Lúcia utiliza 2 litros de óleo. Aqui está. A gente quer saber qual é a quantidade de óleo. A gente não sabe, vamos representar pela letra X, de que ela irá precisar para fabricar 4,5 kg de sabão. Então, eu vou colocar 4,5 bem aqui. Perceba que a quantidade de sabão e a quantidade de litros de óleo são grandezas diretamente proporcionais. Se você quiser fabricar o dobro da quantidade de sabão, você vai precisar do dobro da quantidade de litros de óleo, por exemplo. Bom, sendo assim, já que a gente tem aqui grandezas diretamente proporcionais, a gente tem uma regra de 3 simples. Para determinar o valor desconhecido, basta multiplicar em cruz e igualar os resultados. Acompanhe, por um lado a gente vai ter 1 vezes X, que é X mesmo, e por outro lado a gente vai ter 2 vezes 4,5, que é igual a 9. Conclusão, ela vai precisar de 9 litros de óleo. E o item correto é o item A, de avião. É claro que para resolver essa questão, a gente também poderia ter raciocinado assim. Ela quer fabricar 4,5 kg de sabão. Isso é o mesmo que 1 kg mais 1 kg, mais 1 kg, mais 1 kg, mais 1 kg, deixa eu afastar isso tudo daqui, assim está melhor. Bom, mais 1,5 kg. 1 mais 1 mais 1 mais 1 é 4, 4 mais 1,5 dá 4,5. De acordo com o enunciado, para fabricar 1 kg de sabão, ela precisa de 2 litros de óleo. Então, para cada kg de sabão, ela precisa de 2 litros de óleo. Aí você vai raciocinar assim. Se para fabricar 1 kg de sabão, ela precisa de 2 litros de óleo, para fabricar 0,5 kg de sabão, ela vai precisar de apenas 1 litro de óleo. Aí basta somar. 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8, mais 1, 9. Então você também poderia ter raciocinado assim para determinar que ela precisaria ali de 9 litros de óleo. Item correto é o item A, de avião. Partindo agora para a segunda questão. Augusto trabalha como pintor. Para pintar um muro de 62 metros quadrados de área, ele gastou 3 litros de tinta, o que equivale a uma lata do produto. Em seu próximo serviço, ele terá de pintar uma área de 310 metros quadrados, usando o mesmo tipo de tinta do serviço anterior. Quantas latas de tinta Augusto gastará nesse serviço? Observe o seguinte. O que a questão pede é o número de latas de tinta. Quantas latas de tinta? Bom, observe mais que para pintar 62 metros quadrados de área, eu vou organizar aqui as informações assim, para pintar 62 metros quadrados de área, a questão informa, o enunciado informa, que ele gastou 3 litros de tinta. E isso equivale a uma lata do produto. Então, eu vou utilizar aqui nessa coluna a quantidade de latas, porque aí eu respondo direto a questão. Para pintar 62 metros quadrados, ele gastou 3 litros de tinta, beleza. Mas isso equivale a uma lata do produto. Como eu quero saber o número de latas, eu vou trabalhar agora com o número de latas. Bom, e no próximo serviço, ele terá que pintar 310 metros quadrados. Então, aqui na coluna dos metros quadrados, agora eu tenho 310. O que a gente quer saber é justamente quantas latas ele vai utilizar para realizar esse serviço. Nós temos aqui grandezes diretamente proporcionais, porque se a área a ser pintada dobra, a quantidade de latas necessárias também vai dobrar. Se a área a ser pintada triplica, a quantidade de latas a serem utilizadas também vai triplicar. Temos grandezes diretamente proporcionais, o que nos fornece aqui uma regra de 3 simples. Isto é, basta multiplicar em cruz e igualar os resultados para resolver a questão. Observe que 62 vezes x eu posso representar como 62x e isso deve ser igual a 310 vezes 1. Todo número multiplicado por 1 é ele mesmo, então aqui dá 310. Para determinar o valor de x agora aqui, basta dividir por 62 os dois lados dessa igualdade. 62x dividido por 62 dá só x. E 310 dividido por 62 dá exatamente 5. Então ele vai precisar de 5 latas. 5 latas de tinta, portanto o item correto é o item B de bola. Você poderia observar desde o começo que 310, que correspondem aos 310 metros quadrados que ele vai pintar, é a mesma coisa que 5 vezes 62. Isto é, é 62 mais 62, mais 62, mais 62, mais 62. 310 é o mesmo que 5 vezes 62. Agora a gente já sabe que para pintar 62 metros quadrados de área, ele precisa de uma lata de tinta. O mesmo acontece aqui, e aqui, e aqui, e aqui. Então basta somar 1 mais 1, 2, mais 1, 3, mais 1, 4, mais 1, 5. Então são necessárias 5 latas de tinta para pintar 310 metros quadrados de área. Item correto, item B de bola. Acredite na sua capacidade de aprender. Tente resolver essa questão e logo em seguida confira a nossa resolução. Observe a promoção realizada pelo supermercado Compra Fácil, válida por uma semana. Supermercado Compra Fácil, na compra de cada 5 kg, faltou o gzinho aqui, de arroz, leve 1 kg grátis. Preço do kg, R$ 3,70. Marina é dona de um restaurante e foi até esse supermercado aproveitar essa promoção. Saiu de lá com 35 kg de arroz. Qual foi o valor pago por Marina? Vamos partir agora para uma resolução. O anunciado é bastante claro, ele pede o valor pago por Marina. Ele diz que Marina comprou 35 kg de arroz. A gente sabe que cada kg de arroz custa R$ 3,70. Porém, na compra de cada 5 kg de arroz, um deles é grátis. Aqui talvez você pudesse ficar com dúvida. Será que ela vai comprar 5 kg e vai ganhar mais um grátis, sendo um total de 6 kg? Esse anunciado poderia gerar essa dúvida. Mas você pode assumir que isso aqui significa o seguinte, que em cada grupo de 5 kg de arroz, um deles é grátis. Isto é, você leva 5, mas na verdade você está pagando apenas 4 deles. Raciocinando assim, a gente pode escrever o seguinte, Ela comprou 35 kg de arroz. Veja que isso é o mesmo que 7 vezes 5 kg de arroz. Você tem que conhecer a tabuada, você tem que saber que 7 vezes 5 é igual a 35, beleza? Só que em cada grupo de 5 kg de arroz, ela só pagou 4 deles. Então, na prática, ela pagou 7 vezes 4 kg. E isso te dá um total de 28 kg. Aí, a regra de 3 é muito simples. Você tem aqui a coluna dos kg e você tem aqui a coluna do preço. A gente sabe que cada 1 kg custa R$3,70. Lembre-se, o zero ao final de um número decimal pode ser ignorado. Na prática, ela pagou por 28 kg de arroz e isso corresponde a um certo preço X. Aqui nós temos grandezas diretamente proporcionais, é claro. Se a quantidade que você comprar dobra, o valor a ser pago dobra também de maneira diretamente proporcional. Então, basta multiplicar em cruz e igualar os resultados. Eu posso multiplicar uma vez X, que é X mesmo. Eu vou anotar bem aqui. E eu também vou multiplicar 28 vezes 3,7. Lembre-se que 3,70 é o mesmo que 3,7. Então, vamos multiplicar 28 vezes 3,7. Fazendo essa multiplicação, você encontra 103,6. Isso é o mesmo que 103,60. Isto é, o valor pago por Marina corresponde a R$103,60. E o item correto é o item A de avião. Aqui você tinha que ter bastante cuidado para entender direitinho. Na compra de cada 5 kg de arroz, leve 1 kg grátis. Você tinha que entender isso aqui da seguinte maneira. Em cada grupo de 5 kg, ela só pagava 4, porque um deles era grátis. Ela saiu de lá com 35 kg de arroz. Isso é o mesmo que 7 vezes 5 kg. Isso é a mesma coisa que 7 grupos de 5 kg de arroz. De cada 5 kg, ela só paga 4. Então, na verdade, ela pagou o equivalente a 7 vezes 4 kg de arroz. Ela pagou o equivalente a 28 kg de arroz. Cada kg tem um preço de R$3,70. Para pagar 28 kg, você, é claro, tinha que multiplicar 28 vezes 3,7. Eu apenas representei a situação dessa forma para colocar ali nos moldes de regra de 3 simples. Mas é claro que se 1 kg custa R$3,70, para saber o preço de 28 kg, você teria que multiplicar 28 vezes 3,7, 3,70. Fazendo isso, você encontraria 103,60. Isto é, o valor pago por ela foi de R$103,60. Item correto, item A de avião. Partindo agora para a quarta questão. O total de inscritos em um concurso público foi de 1.600 candidatos. Considerando que 5% do total dos candidatos inscritos estavam concorrendo às vagas reservadas a pessoas com deficiência e 15% estavam concorrendo às vagas reservadas a afrodescendentes, assinale a alternativa que apresenta a quantidade de candidatos inscritos que concorriam às vagas de ampla concorrência. Vamos lá, vamos começar atentando aqui ao fato de que o total de inscritos, o total de candidatos foi de 1.600. Então, bem aqui, eu vou colocar aqui na coluna dos candidatos, 1.600 pessoas. E como este é o total, bom, a gente sabe que o total corresponde a 100%. Ok, a gente sabe que 5% do total dos candidatos inscritos estavam concorrendo às vagas reservadas a pessoas com deficiência e 15% estavam concorrendo às vagas reservadas a afrodescendentes. 5% do total estavam concorrendo às vagas para pessoas com deficiência e mais 15% do total estavam concorrendo às vagas reservadas a afrodescendentes. Adicionando essas duas porcentagens, você tem 20%. Isto é, 20% das pessoas estavam concorrendo a essas vagas especiais. Como o total é 100%, aí você tem 100% menos 20%. Aqui a porcentagem que corresponde ao total dos candidatos, aqui a porcentagem que corresponde aos candidatos que concorreram a vagas especiais. Aí sobra quanto? Você vai dizer que sobra 80%. Então você vai dizer que 80% é a porcentagem que corresponde aos candidatos que estavam ali disputando a ampla concorrência. Então a gente vai colocar 80% bem aqui, porque a gente quer saber justamente a quantidade de candidatos inscritos que concorriam às vagas de ampla concorrência. Vamos representar essa quantidade de candidatos pela letra X. Bom, a quantidade de candidatos e a porcentagem correspondente a eles são grandezas diretamente proporcionais, de maneira que a gente pode multiplicar em cruz e igualar os resultados para determinar o valor desconhecido. A gente vai ter por um lado X vezes 100, que é o mesmo que 100X, e isso deve ser igual a 80 vezes 1.600. Beleza? Para determinar o valor de X, basta dividir por 100 dos dois lados. Do lado esquerdo, 100X dividido por 100 dá só X. E do lado direito, você vai ter 80 vezes 1.600 sobre 100. Para simplificar um pouco as coisas, a gente pode cortar esse zerinho com esse zerinho, e esse zerinho com esse zerinho aqui. Isso é equivalente a dividir tanto 1.600 como 100 por 100. 1.600 dividido por 100 dá só 16, e 100 dividido por 100 dá só 1. Já que temos apenas 1 no denominador, a gente pode ignorá-lo e trabalhar apenas com o numerador. Aqui a gente tem 80 vezes 16. Fazendo essa continha, você encontra 1.280. Então a gente pode dizer que 1.280 candidatos disputaram ali as vagas da ampla concorrência. O item correto é o item B de bola. Agora vamos para a quinta e última questão. Em virtude das festas de final de ano, uma empresa fez um acordo com seus funcionários para que pudessem emendar o feriado de final de ano e ficar dois dias a mais de folga. Como parte do acordo, deveriam pagar essas 16 horas de trabalho durante o próximo mês, trabalhando 40 minutos a mais todos os dias úteis. Assinale a alternativa que apresenta a quantidade de dias úteis que os funcionários deverão trabalhar para pagar todas as 16 horas. Vamos lá! Vamos começar observando o seguinte. Bem aqui eu vou colocar uma coluna para horas e bem aqui uma coluna para minutos. A gente sabe que eles devem pagar 16 horas de trabalho. E essas 16 horas de trabalho vão ser pagas de 40 em 40 minutos. Então eu vou transformar essas 16 horas para minutos. A gente já sabe que uma hora corresponde a 60 minutos. Então, 16 horas correspondem a quantos minutos? Vamos representar pela letra X. A quantidade de horas e a quantidade de minutos correspondentes são grandezas diretamente proporcionais. A gente tem aqui uma regra de três simples. Basta multiplicar em cruz e igualar os resultados. Por um lado, a gente tem uma vez X, que é X mesmo. E por outro lado, a gente tem 16 vezes 60, que é igual a 960. Isto é, os funcionários deverão pagar 960 minutos. É claro que eu poderia ter raciocinado assim. Se cada hora corresponde a 60 minutos, então 16 horas corresponde a 16 vezes 60 minutos, isto é, 960 minutos. Mas eu quis colocar aqui no formato de regra de três simples, porque é isso que a gente está treinando aqui. Agora, observe o seguinte. Esses 960 minutos deverão ser pagos da seguinte maneira. 40 minutos a cada dia útil. Então, a gente tem o seguinte. Aqui eu vou colocar em uma coluna os dias úteis e em outra coluna eu vou colocar os minutos pagos. Como assim? Em cada um dos dias úteis serão pagos 40 minutos. O total de minutos a serem pagos é 960. Esse total vai corresponder a quantos dias úteis? Digamos, Y dias úteis. Temos aqui, mais uma vez, grandezas diretamente proporcionais. Em um dia útil serão pagos 40 minutos. Se você dobrar, 80 minutos. Se você triplicar, 120 minutos. Então, a gente tem aqui grandezas diretamente proporcionais. De maneira que isso se enquadra num caso de regra de três simples. Então, basta multiplicar em cruz e igualar os resultados. Por um lado, eu vou ter 40 vezes Y, que eu posso escrever 40Y, e isso deve ser igual a uma vez 960, que naturalmente é igual a 960. Basta multiplicar em cruz e igualar os resultados. Para que a gente determine o valor de Y, basta dividir por 40 os dois lados dessa igualdade. 40Y dividido por 40 é só Y, e 960 dividido por 40 é igual a 24. Então, a gente pode dizer que os funcionários deverão trabalhar por 24 dias úteis. O item correto é o item C de casa. Vamos agora revisar o que a gente fez. A gente sabe que uma hora corresponde a 60 minutos, e eles deveriam pagar 16 horas. Isto corresponde a 960 minutos. A gente utilizou uma regra de três aqui para determinar a quantidade de minutos que corresponde a 16 horas. A gente viu que essa quantidade era de 960 minutos. Esses 960 minutos seriam pagos ali 40 minutos a cada dia útil. Então, em um dia útil seriam pagos 40 minutos. Para que sejam pagos 960 minutos, seriam necessários quantos dias úteis? Aqui a gente tem grandezas diretamente proporcionais. Isso se encaixa num caso de regra de três simples. Basta multiplicar em cruz e igualar os resultados. Fazendo isso, a gente determinou a quantidade de dias úteis que os funcionários deverão trabalhar para pagar todas as 16 horas. Essa quantidade é de 24 dias. Item correto, item C de casa. Esse vídeo foi feito para te ajudar. Se ele ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!